Me dê sua proposta, votem Paulo Bosta 17, 1, 2, 1, que te dou a resposta, Paulo Bosta, com o doutor Raul, que todo mundo gosta, 17, 1, 2, 1, muda Bauru, não se esqueça, vote 17, 1, 2, 1, com o doutor Raul, prefeito 25, mudança com verdade, Paulo Bosta, empresário de merda. Eu sou o Thiago Salles, o gato louco, dia 15 de novembro, vote 19, 5, 5, 5, eu vou eliminar os ratos lá da câmera e abrir o prefeito 19. Para vereador Batata, 43, 900. Você está cansado da velha política? É hora de renovar. Tchau, tchau. Eu vou falar, ah, verdade, eu volto para comprar uma Hornet e um Honda Civic. Mas o que der para fazer, nós devemos fazer. Efraim, 257.0. Queria que você guardasse o número do cagado. Número fácil e simples. É o 15650. 15650, esse é o número do cagado. E eu queria fechar esse compromisso. Eu, você e o cagado. Para que no dia 15 de novembro, você vote cagado. 15650. Campinas, sou Rafa Fá, candidato a vereador. 45100. Não sou Ronaldo Cunha Lima, mas também sei fazer rima. Vote Rafa Fá, ele não promete, ele dá. Aqui de Bengala, 14.033. Aqui não tem moleza. Sou pau para toda hora. Ninguém faz, ninguém muda, ninguém presta, ninguém resolve. Na verdade, ninguém merece o seu voto. Então, vote ninguém para vereador.